Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver os resultados da Ambipar, Participações e Empreendimentos, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 13,1% de 1,190 mil para 1,345 mil. Um ganho de 155,423. Resultado bruto subiu 17,7%, o lucro operacional cresceu 12,6%, EBITDA subiu 14,5% e o lucro subiu 820%. Passou de 8,547 para 78,663, variação de 70,116. Margem bruta subiu um pouquinho, 0,96 PP, passou de 23,25% para 24,21%. Margem operacional recuou 0,08 PP, margem EBITDA subiu 0,37 PP e a margem líquida subiu 5,13 pontos percentuais de 0,72% para 5,85%. Números bons aqui na base anual, 4T22 para o 4T23. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 13,8% de 1,182 mil para 1,345 mil. Um ganho de 163,546. Resultado bruto subiu 14,6%, resultado operacional subiu 5%, EBITDA cresceu 6,5% e passou de um prejuízo aqui de menos 2,400 para um lucro de 78,663, variação de 81 mil. Margem bruta subiu 0,16 PP, passou de 24,05% para 24,21%. Margem bruta baixa, hein? Margem operacional caiu 1,78 PP, margem EBITDA caiu 2,05 PP e a margem líquida passou de menos 0,2% para 5,85%, variação de 6,05 pontos percentuais. Aqui temos de negativo aí, queda na margem EBITDA, queda na margem operacional, hein? Pontos de observação aí, apesar de aumento na receita. Temos estas observações aí. Vamos ver aqui os 12 meses. 2022 para 2023, a receita subiu 28,6% de 3,789 mil para 4,872 mil. Um ganho de 1,082 mil. Resultado bruto subiu 37,8%. Resultado operacional subiu 26,8%. EBITDA cresceu 37,3%. E o lucro de 63,784 virou um prejuízo de menos 56,801, variação de menos 120,585. Vamos ver detalhes na DRM resumida, por que fez um prejuízo aqui. Margem bruta passou de 22,18% para 23,76%. Um ganho de 1,58 pontos percentuais. Margem operacional caiu 0,26 PP. Aqui é um ponto de muita tensão, ok? Margem operacional aí, questão de despesas. Margem EBITDA subiu 1,88 PP. E a margem líquida caiu 2,85 pontos percentuais aí. Na verdade, né? Ficou negativo aqui. Passou de 1,68% para menos 1,17%. Variação de menos 2,85 PP. Vamos ver detalhes na DRM resumida, ok? Mas vamos ver alguns indicadores aqui, então. Prejuízo por ação. Últimos 12 meses, 34 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$14,72. PL negativo. Últimos 12 meses, em função dos prejuízos aí. Menos 43,29. PSR 0,5. PSR bom, em função das receitas, porém, o lucro tem que chegar também, né? PVP 1,41. Valor patrimonial por ação R$10,43. Ou seja, estamos pagando 41,1% a mais. Estamos pagando 14,72 por uma ação que vale 10,43 de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui 1,41. Múltiplo, então a ação não está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido está negativo aqui. Menos 3,3% em função do prejuízo aqui, últimos 12 meses. Apesar de um patrimônio líquido aqui, bom. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$989.634 para R$1.742.000. Capital social realizado aumentou aqui do 3T23 para o 4T23 de R$1.043.000 para R$1.715.000. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$2.458.000 com dividendos de 0,6% de últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$101.169.000. A alavancagem aqui está um pouquinho elevada, considerando dívida líquida de R$4.205.000 com EBITDA últimos 12 meses de R$1.437.000. Então está em R$2,9 aqui. Dívida líquida pelo patrimônio líquido está em 241,3% considerando dívida líquida de R$4.205.000 com patrimônio líquido de R$1.742.000. Está um pouco elevado aqui também, hein? Vamos ver a DRE resumida aqui. A receita subiu 28,6% de R$3.789.000 para R$4.872.000. Um ganho de R$1.082.000. Muito bom. Os custos subiram 26% de R$2.949.000 para R$3.714.000. Um aumento de R$765.571.000. Com isso, o lucro bruto aqui subiu 37,8% de R$840.572.000 para R$1.157.000. Um aumento de R$317.344.000. Eu ganho aí no lucro bruto. As despesas vendas gerais administrativas subiram 1,2% de R$150.251.000 para R$152.126.000. Um aumento de R$1.874.000. Outras despesas ou receitas operacionais, no caso receitas aqui em 2022, de R$17.930.000. Passaram para despesas de R$103.336.000. Variação de R$1.121.266.000. Equivalência patrimonial. Variação aqui de R$3.628.000. Zero aqui em 2023. Então, o lucro operacional subiu 26,8% de R$711.879.000 para R$902.455.000. Um aumento aí, um crescimento de R$190.576.000 aqui arredondando. Despesas financeiras subiram 31,5% com o resultado financeiro líquido aqui negativo. De menos R$509.347.000 para menos R$669.582.000. Um aumento de menos R$160.235.000. Então, aqui, olho na alavancagem, hein? O resultado antes dos tributos passou de R$202.532.000 para R$232.873.000. Um ganho de R$30.340.000 ou 15% a mais. Imposto de renda e contribuição social passou de menos R$93.788.000 para menos R$176.225.000. Uma variação de menos R$82.437.000. Com isso, o lucro do período aqui, 2022, passou de R$108.744.000 para R$56.648.000. Uma queda de 47,9% ou menos R$52.096.000. E atribuído aos sócios, passou de um lucro de R$63.784.000 para um prejuízo de menos R$56.801.000. Variação de menos R$120.585.000. Então, aí, com maior imposto de renda e contribuição social, fechou com números menores aqui em 2023. Apesar de o resultado antes dos tributos ter sido melhor aqui, 15%. Vamos ver a variação do valor das ações aqui. Elas começaram em 2024 valendo R$15,58.000 com base na cotação R$14,72. Uma queda de R$0.86.000 ou menos 5,5%. Um ano antes, elas valiam R$18,13.000 com base na cotação R$14,72. Uma queda de R$3,41 ou menos 18,8%. Elas começaram em 2023 valendo R$18,30.000. E fecharam o ano valendo R$16,25. Uma queda de R$2,05 ou menos 11,2%. Então, elas acumulam queda de R$18,8% de um ano para cá. Observando aqui os números, a receita subiu de 2022 para 2023. Subiu 28,6%. Resultado bruto subiu 37,8%. Lucro operacional subiu 26,8%. Resultado antes dos tributos subiu 15%. Porém, passou de um lucro para um prejuízo. Vamos ver o gráfico. Lá no comecinho, 2023, dia 2 de janeiro aqui. R$18,29,30 ali. E aí, subiu um pouquinho aqui em janeiro. Porém, fevereiro aí não foi muito bom. A economia global aí ficou um bom tempo aqui na lateral. Não conseguiu surfar aí o bom humor do mercado antecipando a queda da SELIC. Ficou lateral mesmo um tempão aqui. E aí, passou a corrigir aqui também. Nem pegou o rale de final de ano, hein? E aí, corrigiu e está nessa faixa de preço aqui desde novembro de 2023. Vamos, R$14,70,40. Está nessa faixa de preço aí, hein? Vamos ver então aqui alguns números. Do 4T22 para 1T23, a receita caiu 4,1% de 1.190.000 para 1.141.000. E o lucro passou de R$8.547,00 para um prejuízo de menos 99.1988. Só para entender, né? Por que ficou tanto em lateral aí? Tem que ganhar receita e tem que trazer lucro, né? Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 5,5% para 1.203.000, porém, o prejuízo aqui continuou, né? Reduziu bastante, porém, ainda com prejuízo. Menos 33.076. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 1,8% para 1.182.000 e o prejuízo reduziu 92,7% para menos 2.400. E aqui, 3T23 para o 4T23, já observamos, estamos vendo um progresso aí na base trimestral, hein? Muito bom aí. Porém, há pontos aí de observação, né? Progresso aqui na base trimestral, mas o lucro precisa chegar aí nos 12 meses também, né? Vamos ver aqui então, 2S2023, 1S2023, tivemos variação aqui de 7,8% na receita positiva aí. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu de 2.344.000 para 2.528.000, muito bom. E o prejuízo aqui de menos 133.000 passou para um lucro de 76.263. Margem aqui, 3%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de 2.170.000 para 2.528.000. E o lucro de 18.405.000 para 76.263. Margem de 0,8 para 3%. Estamos vendo um progresso aqui, né? Do 1S2023 para 2S2023 e do 2S2022 para 2S2023. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de 1.619.000 para 2.344.000. E o lucro de 45.379 para um prejuízo aqui de menos 133.064. Então a receita é um ponto forte aí da empresa, né? Vamos ver então aqui. 2021, 2022. De 2021 para 2022, a receita subiu 97,8% de 1.916.000 para 3.789.000. E o lucro caiu aqui de 144.163 para 63.784. Então isso aí ajuda a entender um pouco, né? Essa frustração do mercado com as ações aqui. Porque a receita vem subindo, porém, estava com um lucro aqui. 2021, um lucro bom. Aí reduziu e fechou com um prejuízo aqui, né? A gente vê ali no gráfico a montanha que ela fez, né? Vamos lá. Ela fez uma montanha aqui, ó. 2021, lá nos R$60,00, né? Então tem que dar o lucro aí, né? Para começar a crescer de novo a ação e tentar recuperar, né? Aqui na estreia da bolsa estava aí na faixa dos R$25,00. Mas caiu aqui 2021 para os R$20,00. Então fez a montanha aí e tem que dar lucro, né? Estamos vendo aí um ponto bastante positivo. A receita, porém, está com prejuízo aqui, né? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação ao Ambipar. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos, para a empresa também. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.